Pela terceira vez, a Secretaria de Cultura do Estado da Bahia viaja em comitiva com a Caravana Cultural pelo interior do Estado. Na Rua Prudente de Moraes, aqui em Teixeira de Freitas, ficou fechada para mostrar as atividades da Caravana Cultural. O projeto vai terminar no dia 24 de março e vai passar por 11 cidades. A equipe dos articuladores da Caravana é composta por 20 profissionais. Tem o objetivo de fazer uma imersão da Secretaria de Cultura nos nossos territórios de identidade. Fazer com que a Secretaria saia do seu gabinete e vá ao encontro com a comunidade cultural de cada local para onde a gente passa. O objetivo é estabelecer um diálogo franco com a comunidade para que a gente tenha políticas culturais cada vez mais engajadas, cada vez mais pertinentes à realidade, à necessidade da nossa comunidade baiana. Então é um projeto muito bonito que visa estabelecer esse vínculo muito franco, muito cordial com a população baiana para que a gente construa as políticas culturais democráticas, republicanas e que de fato levem ao interesse da nossa população. A passagem nas cidades contempla essencialmente três momentos. Apresentações artísticas da comunidade cultural local, visitas a projetos, programas e espaços culturais e a biblioteca móvel para estimular a leitura. O projeto de música erudita, dando corda a paz e bem, encantou os visitantes. O projeto recebe o apoio da Secretaria de Cultura e oportuniza diálogo com os artistas locais. A Secretaria de Cultura é o vetor da cultura no Estado. Tem muitos projetos, tem muita coisa que a gente vai poder usar e também a Secretaria vai poder usar a nossa estrutura aqui. Nós estamos recepcionando essa caravana com o maior carinho. A caravana cultural ficou durante um dia no município de Teixeira de Freitas e seguirá para o município de Nova Viçosa.